Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O ministro do Supremo Tribunal Federal, quando era recentemente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, prometeu combater as fake news, as notícias falsas, alegando que elas poderiam influir negativamente no processo eleitoral por enganar os eleitores. E, a propósito, o tal do juiz que prometeu combater as fake news e as mentiras durante a campanha eleitoral, até agora, que se saiba, não tomou nenhuma providência a respeito do que está acontecendo. E o que nós estamos assistindo nessa eleição? Apoiadores de uma determinada candidatura, de um candidato que prega o ódio e o preconceito, estão produzindo uma verdadeira maré, uma enxurrada de notícias falsas nas redes sociais, no WhatsApp. Notícias falsas que envolvem, por exemplo, a produção de vídeos que utilizam celebridades, padres, por exemplo, atores famosos, personalidades, como se eles estivessem declarando apoio a essa candidatura. A reforma da Previdência é uma ameaça aos trabalhadores e precisa ser combatida nas ruas. A afirmação é do presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo. Segundo ele, a proposta do governo Temer é desastrosa e não resolve o problema da Previdência. Do ponto de vista dessa matéria, a reforma da Previdência, aí não tem acordo. Se botar para votar, o Brasil vai parar. A classe trabalhadora sabe que não pode ser penalizada. Segundo estudo da economista Marilane Teixeira, do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Unicamp, as mudanças propostas para a Previdência Social vão prejudicar principalmente as mulheres pobres e negras. Elas são as pessoas mais sujeitas a dupla jornada e trabalhos precários. Quando a gente fala das mulheres negras, que recebem em média hoje R$ 1.300, 60% disso equivale a mais ou menos R$ 800. Nós estamos falando do salário de 2018. O dia de luta dos professores começou na tarde desta quinta-feira, frente ao Instituto de Educação, região central de Porto Alegre. Prestes a completar 150 anos, a escola está fechada há três anos e é um símbolo do descaso do governo Sartori com a educação. A luta pela reforma é uma luta constante desde que nós saímos daqui. Agora nós conseguimos o avanço de finalmente ser contratada uma nova empresa que irá retomar as obras. Eu sou professora estadual há 26 anos e até o momento não recebi o meu salário. E nós, a questão psicológica, nós perdendo colegas em virtude de toda essa desvalorização. É muito triste. Nós estamos realmente doentes, a nossa categoria, grande parte dela está doente, trabalhando em condições precárias no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que hoje, no nosso dia de 24 horas de greve, é um pedido alto de socorro dos educadores à população gaúcha. Nós não aguentamos mais essa tortura de 34 meses de salário. Nós não aguentamos mais não receber salário para poder comprar os remédios que nós necessitamos. Nós estamos pedindo socorro. A educação não aguentará mais quatro anos deste desgoverno que infelizmente vivemos hoje. Do Instituto de Educação, os professores saíram em marcha pelas principais ruas do centro de Porto Alegre, tendo como destino o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Viemos encaminhado até o Palácio Piratini para poder nos despedir do governo Sartori, um governo que não valorizou a educação. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música 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 Música